As pessoas perguntam, está tudo bem, eu falo graças a Deus, está tudo bem. Vamos nesse momento fazer a nossa novena Maria Passa na Frente. Eu entendi um pouco da sua história. Eu sei que deve ter tido assim, muito choro nisso tudo, deve ter tido muita solidão nisso tudo, muita busca de Deus, muita reflexão sobre a palavra de Deus. Eu fico imaginando quantas e quantas vezes você deve ter pegado nas mãos o terço, rezado e clamado aos céus e rezado a sua ave Maria pedindo a Nossa Senhora. Você, agora eu queria que tivesse a oração do Brasil todo que acompanha a gente. Eu queria que o seu coração fosse confortado, sabe, fosse consolado, fosse restaurado. Todo dia eu rezo com o diabo na Rede Vida, o terço. E toda noite eu agradeço a Deus pelo dia e quando eu acordo de manhã, eu agradeço por mais um dia. Amém. Então essa palavra do envelope 3 que você sentiu no coração, a Silvana foi só uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. É. Há um tempo para cada coisa, Deus sabe aquilo que é bom, Ele nos dá forças, mas hoje em ação de graças. Ou seja, agradeça a força que você teve para enfrentar os três AVCs, a força que você teve para deixar o seu marido lá no cemitério e, como você disse, voltar para casa e voltar forte para enfrentar as batalhas. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai vir uma paz no seu coração tão grande, tão grande e essa paz vai te fazer tão bem e você vai se sentir tão forte. Porque, ó, aqui no estúdio tem várias pessoas já rezando por você, colocando você em oração. Mas agora eu vou pedir que o Brasil inteiro que nos acompanha, Brasil todo, que esteja em oração junto com a gente. Eu vou até pedir para aquelas pessoas que têm possibilidade de acender a vela, que acenda a própria vela, para a gente começar a nossa novena Maria Passa na Frente. Eu só queria te dizer uma coisa, naquele momento em que você se sentiu mais sozinha, ou que às vezes tem se sentido sozinha, naquele momento em que você tem se sentido quase sem forças, pode ter certeza. Nossa Senhora te ama tanto, 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 que chama o Filho Jesus e diz assim, Filho, vamos visitar esse coração, o coração da Maria. E eu queria que agora você colocasse as mãos no coração, porque eu quero que o Brasil inteiro reze comigo assim e com você. Eu ofereço, Senhor, toda a dor e todo o sofrimento deste coração e peço forças para que a vida nova venha sobre esta casa, sobre este lar e que a força dos céus venha para confortar, para consolar, vem, Senhor, restaura, fortalece, ampara, eu creio na força e no poder dos céus. Cuida do coração da Maria, Senhor. Você vai rezar comigo agora, filha, e o Brasil inteiro vai rezar por você. E o Brasil inteiro vai rezar por você. Eu sei que tem muita gente que agora está rezando, está clamando, está pedindo. Nós vamos fazer a nossa novena, a Maria passa na frente. E a gente recebeu nesses dias tantos pedidos de pessoas que dizem, eu tenho um filho vítima do álcool, Dalsídez, está sofrendo com isso. Meu marido está bebendo demais, meu filho está bebendo demais, minha filha. Eu sei que tem muitos corações que estão inquietos, nesse horário, nessa madrugada, buscando uma palavra, buscando o conforto dos céus. Maria, eu prometi para você que o Brasil inteiro iria rezar por você agora. E o Brasil inteiro reza por você. Mãe, passa, passa à frente. Vai abrindo estradas, mãe. Portas, corações. A mãe indo à frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Passa na frente, mãe. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Desata aqueles nós, aqueles nós que têm roubado a paz desses corações. Estou falando agora o nó da bebida nessa casa. O nó de um relacionamento que não tem diálogo, não tem afeto, não tem carinho. Eu estou falando de um filho que você fica preocupado porque ele não fala com você há tanto tempo. Maria, passa à frente. Vai conduzindo essa família. Vai acalmando, mãe. Vai serenando, vai amansando os corações. Vai acabando com o ódio, com os rancores, com as mágoas. Vai afastando para bem longe as tristezas. As tentações. Vai tirando cada filho, mãe, do caminho da perdição. Passa na frente, mãe. Tu és mãe. Vai abrindo cada coração. Vai trazendo a vida nova. Aqueles que agora pedem pela saúde, se sentem fragilizados com uma doença, com o resultado de um exame que ainda não chegou. E esse coração está aflito agora nessa madrugada. Por uma situação financeira que tem roubado as noites de sono, desse coração que precisa estar forte. Maria, passa à frente. Eu te peço, mãe. Vem socorro dos teus filhos. Vai conduzindo, mãe. Vai levando cada um desses filhos e filhas. Vai conduzindo, vai levando, vai ajudando, vai curando. Ninguém vai ficar decepcionado, mãe. Depois de ter clamado e invocado a tua presença. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e as coisas impossíveis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria pedir que você repetisse comigo assim. Maria, passa à frente. Da minha vida E da minha saúde Maria, passa à frente Do meu trabalho E da minha vida financeira Maria, passa à frente Da minha casa E da minha família Maria, passa à frente Dos meus afetos Dos meus relacionamentos Dos meus relacionamentos Maria, passa à frente Maria, passa à frente Da minha fé Da minha fé E dos meus impossíveis Dos meus impossíveis Eu vou apagar agora Luz e vela Que ilumina A minha família A minha casa Assuma esse compromisso agora Eu vi uma imagem tão linda De nossa senhora De nossa senhora Um anjo lhe entrega uma fita Repleta de nós E as mãos de Maria E as mãos de Maria Com amor Desatam os nós Um por um Os nós vão sumindo E na fita Não fica nenhum As vezes a vida é uma fita Tão cheia de nós Novelos, novelas Nós cegos Sem ponta e sem dó O fio da meada sumiu E a gente não sabe encontrar Melhor é pedir Pra quem pode Desembaraçar Nossa senhora Desata os nós Da minha vida Te peço Minha mãe querida E sei que posso Confiar Mãe carinhosa Coloca Tuas mãos Benditas Em tantos nós Da minha vida De todos Vem me liberar A fita da vida É um presente Precioso demais Foi Deus quem nos deu Pra vivermos Com amor e paz Mas há um inimigo Que quer Seus nós Em minha vida Atar Pra me fazer Pra me fazer Infeliz E viver sem amar Por isso eu procuro Por isso eu procuro Desce no céu Com um grande sinal Nossa senhora Desata os nós Desata os nós Te peço Minha mãe querida E sei que posso Confiar Mãe carinhosa Coloca Coloca Tuas mãos Tuas mãos benditas Nela 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 eu posso Nela eu posso esperar E sei que posso E sei que posso confiar E sei que posso confiar Mãe carinhosa Coloca Coloca Tuas mãos benditas Em tantos nós Você lançou Lançou esse cd É pela Associação Associação do Senhor Jesus Senhor Jesus Lá em Valinhos Lá em Valinhos Que coisa mais linda Se alguém quiser por exemplo Ter um cd desse Onde que vai encontrar Lá mesmo Lá mesmo na associação Lá na associação É fácil também Porque pode Através do telefone Que a gente colocou Isso Tem as informações Olha lá as redes sociais Olha lá Arroba Silvana Santos Oficial Ou então tem aí Um telefone celular Pode Mandar mensagem Nesse telefone celular Pode Tem músicas Olha aí Simplesmente Mãe Um trechinho Faz um trechinho dela Vai Pode ser? Pode ser Simplesmente Mãe Essa música É a minha mesmo né Esse não sabe Você que tá em casa aí ó Essa música eu fiz Um momento difícil da vida Não sei bem a razão Que me trouxe aqui Talvez foi a saudade Quem sabe o desejo De te encontrar E lembrar Daqueles tempos Era assim ó Quando nas noites de ternura Alguém unia as minhas mãos Me contava a tua história Me mostrava a tua imagem Me mostrava a tua imagem E um dia me ensinou A te chamar A te chamar A te chamar A te chamar Maria A te chamar Ou simplesmente Mãe Mãe A te chamar Maria A te chamar A te chamar A te chamar Ou Ou Simplesmente Mãe E eu canto assim Amanhecer 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 Raio de sol Amanhecer Raio de luz Amanhecer E era assim mesmo, não era uma imagem tão linda quanto essa Eu era pequeno, ainda tinha uma imagenzinha lá em casa Não era assim, bonita, depois que eu fui encontrando imagens bonitas Essa imagem linda aqui, eu queria que fosse tanto um presente para alguém, sabe? Você sabe que eu, ao longo das madrugadas, tenho visto assim tanta gente que está se aproximando Nesses dias, como me chamou a atenção, quem escreveu assim Nossa, vocês estão falando dessa tal de Maria aí, eu, sabe que eu estou tendo um carinho por ela E depois mandou mais um bilhetinho para nós, que já estava querendo aprender a rezar o terço Meus anjos, muito obrigado mesmo Porque só é possível a gente levar adiante esse projeto graças a você Porque olha, assim, não daria, é uma coisa tão gigantesca Não daria para fazer esse trabalho sozinho Não daria, mas é, você que estende as mãos e diz assim Ó, podem contar comigo Nessa madrugada, por exemplo, tem 171 pessoas até esse momento Que estenderam as mãos, 172 Ó, eu posso te fazer um pedido? Se você pode, sente no coração assim Chegou a madrugada de eu me tornar um bem feitor da rede de vida Vocês podem contar comigo, eu posso contar com você? Zero operadora 11, 4200, 8080 Você está vendo essa imagem linda? Eu quero que no dia 11, que Nossa Senhora escolha Qual é aquele bem feitor que está entrando agora em contato com a gente E que vai nos ajudar a empurrar esse ponteirinho aí Natanzinho, como é que está hoje o nosso 100% aí? Ó, 45% Nós já passamos, né, da metade do mês E não chegamos aos 50% Ó, vamos fazer o seguinte Vamos dar um terço também? Ô Natan, pode ser? A gente vai dar o CD O livro Ó, o CD de Silvana O livro de Marlene Então já vamos separando aqui Cadê, cadê o CD? Cadê o CD? Ah, está aqui Então, ó, esse CD aqui nós vamos dar de presente hoje Você fala, Dalcides Essa voz linda Está tocando a alma, está tocando o coração Então vamos fazer o seguinte Esse CD aqui vai ser um presente Só que Eu vou dar também pra você Eu vou dar também esse livro aqui da Marlene, ó Depois do fim Recomeçar é preciso Ó, que lindo E eu quero que Seja o livro, seja o CD Te faça bem, sabe Te ajude mesmo Ou então Pra alguém que está precisando, né Aí você fala, Dalcides E o terço? Eu vou dar esse terço aqui também, viu Hoje eu não ia dar esse terço, não Mas eu vou dar esse terço também Vamos fazer o seguinte Pega o telefone agora e liga Porque eu quero dar todos esses presentes daqui a pouco Eu vou dar mais 10 minutos 0 operadora 11 42 00 80 80 Tem música aí Então, ó A música da campanha nossa, ó Está aqui, ó Está vendo aqui, ó Esse nosso terço Ele é todo cravejado, ó E olha o brilho dessas pedras E aqui você está vendo o quê? Duas alianças Você não está precisando rezar pelo seu relacionamento? Ou então alguém que você agora está pensando Já imaginou esse alguém que agora você está pensando E você diz assim Como eu gostaria que esse terço aqui fosse um presente Por esse alguém, eu sei que Ó, esse terço aqui é meu Mas não vai mais ser meu Daqui a 10 minutos nós vamos saber Vão chegar os nomes aqui Das pessoas que estão ligando Eu sei que nós temos o quê? 171 pessoas, é isso? 183, ficou vermelho Brasil inteiro entrando em contato com a gente agora 186 pessoas Eu vou dar 10 minutos Nós vamos fazer o seguinte Se você ligar agora e falar assim Ó, eu vou fazer uma doação Eu quero ser bem feitor Eu tenho pouco a oferecer Mas eu vou oferecer com carinho e com amor Agora eu só quero o seguinte Se você está vivendo um momento difícil Você não pode Não, ó, ó Não é para fazer loucura não Não é para doar Mas, Delcide Não é, não é Mas a graça de Deus vai chegar na sua casa Do mesmo jeito, meu anjo Você acha que Deus Olha, para quem está sendo nesse momento Generoso ou não generoso Contribuindo ou não Hoje você não pode Daqui a dois, três meses As coisas se ajeitaram Você pagou aí a sua dívida Encontrou esse emprego Pronto, tocou a vida para frente Então eu queria que você hoje Tivesse muita consciência Se você pode Ou então você pede agora Para alguém generoso Ligar no seu lugar Sabe? Alguém que agora Sinta no coração Assim, ó Vou fazer uma doação por mim E por alguém que gostaria de fazer Mas não está podendo Eu gostaria que agora você ligasse 0 operadora 11 42 00 80 80 Tem gente, ó Eles estão trabalhando agora lá Tem uma equipe agora Para atender você Essas pessoas estão acompanhando Olha aí, ó Esses corações bons aí, ó Estão falando com as pessoas Estão dando o maior apoio Nesse momento Para alguém que está precisando Então eu gostaria Que você entrasse em contato São 219 224 pessoas Muito obrigado Às 224 pessoas E eu quero, ó Eu quero chegar a 500 pessoas Mas só faltam 35 minutos Eu me esqueci de falar Sobre a nossa campanha Ô meu Deus do céu Faz o seguinte Você que está em casa agora Você me ajuda? Eu me esqueci de falar Nessa madrugada Sobre a campanha Então, ó Você pega o telefone agora E liga Para a gente chegar As 500 pessoas nessa madrugada Zero operadora 11 4200 8080 Olha o texto Que daqui a 8 minutos Nós vamos saber quem vai ganhar Esse texto lindo que está aqui, ó Eu quero que esse texto Seja um presente para alguém Alguém que agora está precisando muito Mas eu quero que esse texto aqui Você fique tão feliz Mas tão feliz Zero operadora 11 4200 8080 E se você falar assim Eu quero que Venha Dá o Cid Eu vou vir E eu vou ajudar no cartão de crédito Para ajudar a empurrar Sabe por quê? Porque senão, minha gente Vai ter que imprimir Esse nosso folheto aí Esse nosso boleto Vai ter que Chegar até a sua casa Através do correio Aí muitos desses boletos Se perdem pelo meio do caminho E a gente aí Tem dificuldade de chegar Nós estamos só com 45% Precisaríamos hoje Já estar com 50% Nós estamos com 45% Mas eu estou com muita confiança Que esse mês de abril Nós vamos chegar ao 100% Está faltando 55% Mas nós vamos chegar lá Se você pode nos ajudar Estenda a sua mão E venha junto com a gente Zero operadora 11 4200 8080 Esse é o telefone Quero ver o número Ó, eu queria chegar agora 280 Mais 20 pessoas Eu preciso de 20 pessoas Para a gente chegar As 300 pessoas Nessa madrugada Ó, eu esqueci de falar Sobre a campanha 285 Vamos lá Força, fé, me ajuda Nós vamos tocar muitos corações Você vai ser um evangelizador A missa de segunda-feira Vai ser na sua intenção A missa de quinta-feira Na sua intenção Esse terço agora De presente Para alguém que está dizendo assim Eu vou ligar agora E eu quero assim Que a minha doação seja Mas com muito amor Com muito carinho Eu quero que você nos ajude Se você pode Por favor Zero operadora 11 4200 Tem a viagem Claro que tem a viagem Dia 31 de agosto Vai aparecer agora aqui Ó, na tela da sua TV Ó, o avião Ó que coisa mais linda Ó Imagina Dia 31 de agosto Aqueles que estão agora Ligando Nos ajudando Nós vamos escolher Dois benfeitores E esses dois benfeitores Vão ao santuário de Fátima Eu quero o Brasil inteiro agora Nos ajudando a manter Esse projeto no ar Minha gente Os desafios são gigantescos Mas que vai valer a pena Vai Já estamos em 322 É hoje Ó, muito obrigado E você viu aqui Minha situação E já está ligando Eu não quero um real seu Não quero nada Absolutamente nada seu Pra mim nada Tanto assim que eu venho aqui Eu quero que você saiba que Eu estou aqui ó De braços abertos Pra te acolher Eu também sou benfeitor Desse grande projeto Juntos pela Vida Brasil inteiro está ligando Nós vamos chegar a 350 Já já, Natanzinho Já já 336 Quanto falta pra 350? Ó 340 Mais 10 pessoas Vamos lá Pega esse telefone Liga 0 operadora 11 42 00 80 80 Tem a imagem de Nossa Senhora Que eu quero que seja presente Eu quero que essa imagem linda Ó Mostre essa imagem toda É uma imagem grande Ó Toda coroada E coroada De uma forma tão linda também E eu quero que você ganhe Essa imagem E vai ser no dia 11 Vai ser o seu presente Dia das mães Você que está mais precisando E tem um terço O terço é hoje Essa imagem é no dia 11 de maio Mas ó Esse terço é hoje 0 operadora 11 42 00 80 80 Você entendeu Por que eu estou pedindo No cartão de crédito Porque agora não dá mais tempo Nessa altura do mês Da gente mandar boleto pra você Vai demorar Só vai ser o mês que vem Na metade do mês que vem Só em maio E a gente precisa fechar o 100% Vamos lá Me distrair nessa madrugada Não falei sobre isso 380 pessoas Vamos lá Mais 20 pessoas E nós vamos chegar a 400 pessoas Continua vermelho 389 é isso? Só preciso de mais 11 Vai Nós vamos chegar a 400 Vai E aí nós vamos chegar a 500% Porque aí vai estar fácil 389% Você de todos 394% Quanto está faltando agora? Ó Brasil inteiro em sintonia com a Rede Vida Todos os estados brasileiros Muito obrigado A Rede Vida está chegando agora Em cobertura nacional Nós estamos indo Vamos lá Falta quanto? Falta quanto? Vai Vai Uma pessoa Mais uma pra gente chegar aos 400% E aí vai ficar fácil O difícil é vencer a barreira dos 400% Vai Mais um 407 Quanto falta agora? 93 pessoas Olha minha gente 93 pessoas Nós vamos sair Vamos lá Vamos pra frente Vai Pega esse telefone e fala assim Eu quero Eu quero essa imagem de Nossa Senhora Mostra a imagem de Nossa Senhora Eu quero essa imagem de Nossa Senhora Dia 11 de maio Você sabe que vai ser o presente E ó Que coisa mais linda essa imagem Delicada Eu quero que essa imagem Essa imagem está percorrendo todos os programas da Rede Vida Tá No momento do terço com o Padre Juarez No momento do terço com o Lúcio Tá comigo No programa da tarde Você sabe que eu tô aqui pela Rede Vida Às 11h15 da manhã Às 4h15 da tarde À meia-noite 11h15 da manhã 4h15 da tarde Meia-noite E com reprise Das 3h às 5h da manhã Esse programa que você tá vendo Tem reprise Das 3h às 5h da manhã Muito obrigado a todos que estão Entrando em contato agora São 333 438 438 pessoas É hoje 442 É hoje É hoje que nós vamos chegar a 500 Muito obrigado Gente Eu me distraí nessa madrugada Eu me esqueci de falar E ó Muito obrigado Tem uma equipe lá agora Trabalhando E trabalhando bastante Você sabia que celebramos na igreja Hoje o dia de Santa Bernadette Você já ouviu falar sobre Santa Bernadette? Se conhece a sua história Dá uma olhadinha Acompanha aí Santa Bernadette Santa Bernadette Nasceu na França Era a filha mais velha da família E viveu em extrema pobreza Com seus pais e irmãos Todos eles moravam de graça Numa cela da cadeia da cidade Que foi abandonada Por ser um lugar insalubre Nossa Senhora apareceu Pela primeira vez A jovem Bernadette Em 11 de fevereiro de 1858 Quando ela apanhava lenha Para esquentar a cela onde morava Bernadette dizia Que Nossa Senhora a escolheu Porque era a pessoa Mais ignorante de Lourdes De fato Ela era analfabeta Além de viver na miséria extrema Foram no total 18 aparições E em uma delas Nossa Senhora mandou Que Bernadette cavasse o chão De uma gruta próxima Onde ela cavou Brotou uma fonte de água pura Que jorra cerca de 5 mil litros Por dia Até hoje Desse dia em diante Milhares de curas extraordinárias Já aconteceram A enfermos Que se banharam Nas águas abençoadas Da gruta de Lourdes Em quase todas as aparições Nossa Senhora pediu Para que Bernadette Rezasse pelos pecadores E pediu aos fiéis Que fizessem penitência por eles Bernadette falece Em 19 de abril de 1897 30 anos depois de sua morte Seu corpo foi exumado E para espanto de todos Ele estava intacto Incorrupto Do mesmo modo Como tinha sido enterrado Hoje mais de um século Após sua morte Seu corpo continua intacto E está exposto Em uma redoma de vidro Na igreja do convento Em que viveu Peçamos a Santa Bernadette Que interceda por nós Para que aprendamos A rezar pelas pessoas Que mais sofrem E que possamos também nós Oferecer nossas lutas diárias E sofrimentos A Deus Santa Bernadette Rogai por nós Santa Bernadette Rogai por nós Talcides Eu estou pedindo Um abraço Meu nome é Vanderlei Vanderlei fez aniversário Na sexta-feira Vou te dar esse abraço A Mariodete Talcides Só quero um abraço Tá ótimo Então vamos lá Vanderlei e Mariodete Esse abraço carinhoso Com todo o amor mesmo Do coração Se sintam abraçados Com muita ternura Com muito amor Onde os nossos passos Se encontram Beijo nesse coração aí Talcides Queria rezar Eu sou Jailton Alves Pai do João Vitor Alves De Andrade De oito aninhos Ele te ama muito Toda noite Ele te espera Para ouvir o seu Bom dia E o seu abraço E depois Ele vai dormir Ah que bonitinho Oito anos Jailton Agora ele deve estar Dormindo né Ô Natanzinho Vamos fazer o seguinte Calma Amanhã Coloca o abraço Já logo no início Do programa Tá Então Jailton Alves e Souza Não é para esquecer Porque ele tem oito aninhos Ele vai ficar acordado Como ele fica E ele fica só esperando Dar bom dia né Então nós vamos dar Um bom dia para ele E vamos dar um abraço E vamos cantar Uma música Bonita amanhã para ele Tá bom Talcides Reza por ele Coloca o nome dele Na sua caixinha É Ele está com uma Alergia de pele E o resultado Do exame Sairá no dia 20 Interessante Enquanto estava rezando Eu falei né Alguém que está ansioso Esperando um resultado De exame Eu não tinha lido Esse recado aqui Então era para você Viu Bom amigo Eu tenho fé em Nossa Senhora Que interceda Da Alcides Obrigado Santa Maria Distrito Federal Tá bom Jailton Então ó Pai do João Vitor De oito anos Natanzinho já anotou João Vitor Alves De Andrade De oito aninhos Tá bom Amanhã Vamos começar o programa Papai dele também Vai ficar feliz Ó Deixa eu ver o que mais Aqui que estão pedindo oração Alcides Meu nome é Gabriel Tenho dez anos Eu fico impressionado Mas tem uma molecada Acompanhando a gente Nove anos Oito anos Dez anos Cinco anos Me manda um abraço Eu sou de Arassatuba Dez anos Gabriel Berni Ô Gabriel É agora né Esse abraço né Sinta esse abraço Assim ó Que graça Meu Deus Dez anos Eita Ó Dia que vierem aqui em São Paulo Vem com sua família aqui Vai participar do nosso programa Tá bom Obrigado Viu Pelo seu carinho com a gente Comigo A Mariana Nogueira Ah Não acredito A Mariana Nogueira Era antes Sabe quantos anos Ela tem Quatro aninhos E ela tá dizendo assim Que ela reza todo dia Codalcides Gente Então mulher Não é brincadeira Tá aqui ó Tá aqui ó Então vamos fazer o seguinte Quatro aninhos Mariana Nogueira Olha lá Olha lá Quatro aninhos Reza todos os dias O Gabriel O Gabriel tá aqui ó Dez aninhos Tá vendo Dez aninhos Olha lá Olha lá Mora em Arassatuba Quem mais Vamos olhar aqui ó Olha o João Vitor João Vitor ó Oito aninhos Então essa molecada toda linda aí ó Eu vou dar esse abraço Já dei abraço em todos eles Só faltou na Mariana Nogueira Mariana Quatro aninhos Vai Faz assim também aí Vai Vai Dá esse abraço Eita Beijo meu anjinho Quatro anos A Rosa Bim Entra em cirurgia No Instituto do Câncer Hoje Às sete horas da manhã Daqui a pouquinho Ela vai tá Ela tá assistindo ao programa No hospital Está com o coração Apertado Aflito Ô Rosa Posso dizer uma coisa Que me venha ao coração Assim O que que O que é que vai acontecer Ó Rosa Brasil inteiro Tá rezando por você Minha filha Eu vou ousar dizer Aqui na fé Já deu Tudo Certo Pode confiar Já deu Tudo Certo Todos nós Já estamos aqui Colocando você Em oração E eu tô imaginando Brasil inteiro Nesse momento Daqui a pouco tempo Você tá aí no hospital Se preparando Sete horas da manhã A cirurgia Vai ser uma festa Depois você vai telefonar Aqui pra nós Tá Depois Daqui uns dias Semana que vem Você vai te ligar aqui E falar assim Nossa Não é que deu tudo certo Aí nós vamos botar de novo Essa música aí Só pra você se lembrar Já deu tudo certo A Dalsides Maria Lourdes Ela foi assaltada Estuprada Tem 77 anos Tá pedindo oração Ah, eu vou botar o Brasil inteiro Rezando agora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ô gente Todo mundo Hoje Antes de dormir Vai colocar Maria Lourdes Ela se chama Maria Lourdes Tem 77 anos Eu hoje No caminho de volta Já pra minha casa Eu vou pedir muito A Nossa Senhora Muito A Nossa Senhora Ela foi assaltada Violentada 77 anos Mas Eu vou botar o Brasil inteiro Rezando Teiro Ó Nossa Tem cada coisa Não Natan Foi muito forte isso Então vamos fazer o seguinte Roda o caso na tela Vai lá Natan Boa noite Boa noite Dalsidius Tenho 25 anos Já tive 3 relacionamentos sérios Em todos fui traída Ainda estou sofrendo Por causa da última traição Pra completar Tenho uma amiga Que me magoou muito Só tenho perdas Não consigo superar Meu anjo Não fica somatizando essas mágoas Traições Você é tão nova Meu anjo É claro que você vai viver outras situações Situações melhores Agora Esse seu pensamento pessimista Você vai supervalorizando suas perdas Parece assim Algo sagrado Que você vai recordando de cada uma delas Por isso que aos pouquinhos A gente vai ficando muitas vezes amargurado Sem alegria Quando alguém nos faz mal Essa pessoa está revelando aquilo que ela é E nos dando a chance De sair de perto dela E sair de perto de quem não vale a pena De buscar quem Quem nos mereça, meu anjo Então eu vou te pedir uma coisa É Não fique mais Se lamentando Não fique mais Se afundando nos pensamentos pessimistas E agora eu estou entendendo Por que é que eu comecei o programa Com aquela mensagem Lembra a primeira mensagem que eu coloquei na tela O Natanzinho deve ter aí Natanzinho Lembra daquela primeira mensagem que eu botei na tela Eu queria muito que nesse momento entrasse de novo Um ser humano guarda a raiva contra o outro Como poderá pedir a Deus Não se deixe levar por aquelas pessoas que te fizeram mal Por aquelas pessoas que querem te colocar pra baixo Sempre vai ter alguém ao seu lado dizendo que não vai dar certo Dizendo que aquilo que você fez não foi bom Sempre vai ter gente traindo você Sempre vai ter gente falando de você pelas costas Sempre Agora se você super valorizar isso Você deixa de viver E você começa a cada vez mais E assim definhando sabe No corpo e no espírito Olha pra frente meu anjo Toca a vida E se afaste de quem te faz mal E você sabe quais são as pessoas que você precisa se afastar Eu sei também que agora aqui Eu vou pedir um favor pra vocês Silvana Verde Vermelho Ou azul Verde Verde Dalsides Eu não consigo esquecer meu ex-namorado Ele não é o foco da minha vida Já está com outra Mas às vezes me dá um desespero Eu quero mandar uma mensagem pra ele Então eu fico chorando O pior É que ele é o coordenador do grupo de jovens que eu participo O que é que eu faço? Estou precisando de um conselho Não quero deixar meu nome Não vou falar seu nome, meu anjo Pode ficar tranquilo Ex-namorado Já está com outra Ela fica pensando em mandar mensagem pra ele Ele é o coordenador do grupo de jovens que ela participa O que é que ela faz? Vamos começar com a Silvana Silvana, o que é que ela faz? Fala aqui Olha Eu penso que ela tem que se amar primeiro E ela se amando Ela vai ver que tem outras Outro caminho pra ela Tá tudo indicando que o caminho não é por aqui, né? Não é por aí Não é por aí Certo, Marlene? Ela se amar Certo Ela tem que se respeitar Se valorizar É porque você não Ah, outra coisa Eu sei que ele é o coordenador do grupo de jovens que você participa Agora eu vou dizer uma coisa aqui Que eu não sei se eu devia dizer Mas eu estou sentindo no coração vontade de dizer Aqui nós falamos tudo Meu anjo Será que não é o caso de você por algum tempo Buscar um outro grupo de jovens Um outro grupo de oração Se encontrar menos com ele Porque senão A cada semana Talvez você vá alimentando O desejo de querer encontrá-lo nesse grupo E aí você vai ver que ele está com uma outra pessoa E aí você vai se sentir machucada Então Veja se é o caso de estar constantemente Encontrando Essa pessoa que já deixou claro Que já tocou a vida dele pra frente Você vai encontrar alguém que te mereça Alguém que te queira Mas De verdade, sabe Não viva de migalhas E não fique se contentando com umas migalhinhas aí Porque nunca vai saciar a sua fome De migalha não vale a pena a gente viver Tá certo? Se não vai lá no grupo Aí então fica Sabe Vendo ele de longe Ele com a outra Aí o coração fica ferido Você não precisa disso, meu anjo Não vamos fazer mais isso não Ó, eu tenho um outro pote ali, ó Tenho Eu vou ainda A última, né? Hã? Então É o vermelho Azul Vamos lá então Vamos olhar aqui o azul O que que nós temos Vai Marlene Começa contigo então É o Geraldo Eu tenho vontade de me suicidar Tudo que eu faço Não preenche o vazio do meu coração E eu fico tentando fingir que eu sou feliz Eu não sou feliz Eu não sou feliz e não estou feliz Eu tenho 21 anos Eu rezo sempre pela graça de ser pai E me livrar de tudo de ruim Que as pessoas fizeram contra mim É o Geraldo Tá aqui o sobrenome Mas não vou falar seu sobrenome não, Geraldo Tenho vontade de me suicidar Um vazio dentro de mim Tenho 21 anos Quero um dia ser pai E me livrar de tudo de ruim Que as pessoas fizeram contra mim O que que vem ao seu coração? Ele só alimenta o negativo, né? Por isso que a Nossa Senhora Ela com certeza vai libertar ele Desses pensamentos negativos Dessa vontade de tirar a vida Ele é um menino tão novo A vida é maravilhosa, Dalsir Ele tem uma vida pela frente Coloca mais amor nesse coração dele Não adianta fingir que é feliz A felicidade está dentro de nós Inclusive, ele abre o coração Ele fala com tanta sinceridade, né? Ele diz assim Me livrar de tudo de ruim Que as pessoas fizeram contra mim Então ele alimenta O que fizeram de ruim com ele Vou voltar naquele pensamento inicial Bota aí Por favor, ô Natanzinho Aquele pensamento inicial do programa Um ser humano guarda a raiva contra outro Tá vendo, Geraldo? Como poderá pedir a cura a Deus? Se não tem compaixão do seu semelhante Como poderá pedir perdão dos seus pecados? Lembra-te, meu filho Lembra-te do teu fim Deixa de odiar E não leve em conta a falta alheia Vai te deixar tão leve Para poder viver a vida Mas enquanto ficar aí Colocando sobre os ombros Os pensamentos Enchendo os pensamentos Daquilo que fulano de tal Fez mal pra mim Hoje eu me vi no caminho Pensando em uma situação Em que alguém me fez no passado Mal Na hora Eu falei Chega, 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 chega Eu não quero pensar Vira a página E aí eu encontro esse pensamento Chega Isso pode acontecer com qualquer um de nós E do nada O mal Tenta sempre Assim Encontrar uma brechinha aí Eu não quero guardar isso No meu coração Mas também eu não tenho aqui Um botãozinho mágico Que eu aperto E pronto Resolve Desaparece Esqueço Mas quando me vem o pensamento Como veio hoje Nossa, mas coisa de 10, 12, 15 anos atrás Eu falei Opa Não, 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 não Não vou deixar me contaminar, não Eu não quero isso pra mim E eu não quero isso pra você Tá bom? Eu quero agradecer Eu acho que Nós passamos Vamos ver então aqui Quem vai ser o escolhido Eu acho que nós passamos de 500 pessoas, hein? Ou chegamos a 500, será? Quanto será? 542 Opa Hoje Nossa, eu ia levar uma bronca Porque Ó Ó Vários convidados Com histórias boas Músicas boas Marlene era pra ficar 20 minutos Ficou o programa inteiro Silvana era pra ficar 20 minutos Ficou o programa inteiro Todos eles Todo mundo ficou o programa inteiro Que bom que eles ficaram Meu coração tá mais leve Bem mais leve Bom, meu irmão Vamos pedir Vem cá, Marlene Escolhe um nome aqui, ó Porque vai ganhar o seu livro Autografado O CD O CD autografado da Silvana Santos Pode escolher Vamos ver Maria de Fátima Fonseca Maria Ó Então vamos fazer o seguinte Peraí, 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 peraí Não tá dando pra ver Agora vai dar Vai, vê se dá Vai Aí, ó Maria de Fátima Fonseca Vamos fazer o seguinte Escreve assim Maria de Fátima Aqui E aqui também Maria de Fátima Pode ser? Eu vou fazer a oração da noite E aí a gente vem Com a última canção E o encerramento do programa Ah, uma caneta aqui Eu vou arrumar outra caneta aqui, ó Acho que tem aqui na minha caixinha Peraí Agora não precisa abaixar aqui Pode mostrar outras coisas aí Vamos ver aqui, ó Peraí Deixa eu olhar aqui se tem a caneta aqui Isso Opa, pera lá Vamos ver Eu acho que dá Maria Acho que vai dar Pronto Então, o nome é Maria de Fátima O nome da Maria de Fátima, tá? Vocês preparam esse material Eu quero aproveitar E dizer que a Maria de Fátima Também ganhou esse texto Aí você diz assim Se eu entrar em contato Se você entrar em contato agora Você sabe que Essa imagem aí, ó Se você nos ajudar no cartão Ela poderá ser sua, né? A imagem Pode mostrar a imagem Que ela é bonita A imagem é bonita Ó, vamos fazer o seguinte Esse texto aqui também vai Pra Maria de Fátima Pronto Maria de Fátima Ganhou vários presentes hoje, hein? Que beleza Eu quero agradecer Álvaro Apolinário No violão Você toca bem, Álvaro Meus parabéns É de família mesmo, né? É o dom da família É isso mesmo José Renato Obrigado, viu? Obrigado, meu senhor Garrão Super bem tocado A Silvana Santos Silvana Conserva essa voz Essa espiritualidade Esse amor Obrigado por ter vindo, tá? Fez bem o coração? Fiquei muito feliz de estar aqui Muito bem Uma alegria Vocês voltam de vez em quando? Voltamos Por favor Ó, os contatos estão aparecendo aí Eu queria que agora Você que está em casa Anote esse celular aí Queria que você mandasse Assim Uma palavrinha de carinho, né? Silvana veio, viajou Junto com os meninos aí Viajou E veio pra cá E se empenhou E fez bonito E tocou corações Bota de novo aí, Natanzinho Bota de novo aí Cadê, cadê, cadê? Ó lá Zero Onze Ah, onze por quê? Aqui de São Paulo mesmo? Ah, ali é dezenove 981318141 Ou pode mandar recado Pelas redes sociais Arroba Silvana Santos Oficial Pronto E agora Esse livro Conseguiu escrever? Senão aqui, ó Tem a caneta aí Esse livro da Marlene Marlene, obrigado por ter vindo Viu, meu anjo? Obrigada a você Dá o auxílio Por me receber E posso Falar que dia 9 Dos 5 Vai ter lançamento Na livraria Curitiba No shopping Praça da Moça Em Diadema Claro Lá em Diadema Inclusive é a sua cidade, né? É a minha cidade Lá em Diadema Lançamento desse livro Olha aí, ó É, tá aparecendo Ó, certamente lá na Nelpa.com.br Pode-se encontrar o livro E no dia 9 Onde é que vai ser? Na livraria Curitiba No shopping Praça da Moça Praça da Moça Em Diadema Diadema Pronto A partir das 19 horas 19 horas Dia 9 de maio Tá bom Então vamos fazer o seguinte Oração da noite Obrigado a todos vocês De coração Muito obrigado Prepara a última canção E agora já aquele Solinho bonito Porque nós vamos começar A oração da noite Para trazer aquela paz Que a gente está precisando Vai Vinde-o a Deus Em meu auxílio Socorrei-me Sem demora Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu vou rezar um salmo E eu quero que Esse salmo Você reze Juntamente comigo Sabe? Deixa Deus ir falando Através Das palavras do salmista Ao seu coração E esse salmo Diz assim Eu não temerei nada Nem durante o dia Nem durante a noite Não temerei nenhuma doença Nenhuma desgraça O Senhor está comigo Os meus olhos Contemplam A bondade do Senhor Nenhum mal Há de chegar perto de mim Repita comigo essa frase Nenhum mal Há de chegar perto de mim Nem a desgraça Vai bater a minha porta Eu estou protegido O Senhor tudo pode E com o Senhor Não há escuridão Não há medo Não há pavor E a palavra de Deus Diz assim pra você Do livro Do Apocalipse Não haverá mais noite Não se precisará mais Da luz da lâmpada Nem da luz do sol Porque o próprio Deus Vai brilhar nessa vida Que até então Era tomada É de você que eu estou falando Não é? Reza comigo assim Visitai Senhor Esta minha casa Afastai as ciladas Do inimigo Que nesta casa Habitem os vossos anjos Guarda essa casa Na paz E que a sua bênção Esteja sobre nós O Senhor tudo poderoso Nos conceda Uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa E serena Essa paz Que agora você sente Que seja a paz Pra te trazer Aquela serenidade Que há muito tempo Você está buscando E que bom que essa paz Veio visitar você Pode contar comigo 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde Meia noite Das 3 às 5 da madrugada Fica na paz Eu te amo muito Te amo muito Pode contar comigo Todos os dias Para não cair Fica Senhor Fica Senhor Comigo Se queres que eu te seja fiel Seja-me aquele abrigo Pois embora Um ninho de amor Um ninho de amor Quietude profunda Coração Não peço que não mereço Mas tua presença Oh Deus Quero ter Fica Senhor Comigo Um ninho de amor Um ninho de amor Um ninho de amor Um ninho de amor